Atenção, minha professora, Adriana, está hoje aqui. Ai, professora. Eu vou cantar, porque é pra você. Ai, que obrigada, meu amor. Eu falei isso, porque é pra você. Eu te amo, viu? E também. Ai, que obrigada. Quando o inferno chegar, eu quero estar ajudado a ti. Pode o dano fortar, eu quero estar ajudadinho. Porque é primavera, te amo. É primavera, te amo, meu amor. Pode dar pra festa rosa, pode dar pra festa rosa. Pode dar pra festa rosa, pode dar pra festa rosa. Quando o inferno chegar, eu quero estar ajudadinho. Pode o dano fortar, eu quero estar ajudadinho. Porque é primavera, te amo, é primavera. Pode dar pra festa rosa, pode dar pra festa rosa. Pode dar pra festa rosa, pode dar pra festa rosa. Eu amo, os futeus é estaltam e rogão. Vai chovar, os futeus é estaltam e rogão. Vai chovar, os futeus é estaltam e rogão. Os futeus é. Adieu!